E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, traz mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série abrindo cartinhas de banca E hoje eu trago mais cards de Dragon Ball Super da capinha transparente Nesse vídeo vamos abrir mais 4 pacotes Vou mostrar aqui a embalagem para vocês Tem esse roxo né Aqui atrás um código de barra, nada demais Então vamos abrir aqui Vou mostrar aqui o primeiro pacote Vamos lá Por ser da capinha transparente, essa daqui é a parte de trás Vou mostrar aqui com detalhes para vocês Dragon Ball Super, Card Game Dawn of Vincent, acho que é assim que se fala Aqui Buster Pack, raro Beleza Vou colocar eles aqui na posição Vamos lá, beleza 1, 2, 3, virou Começamos aqui com Goku Super Saiyajin Blue Tem aqui um card que sai bastante aqui nessa coleção Tem de ataque 7400 e defesa 8800 Ele aqui com o Ki azul Uns efeitos bem legais né Beleza, vamos para o próximo Eu não lembro o nome dessa personagem Caso vocês souberem, deixem aí nos comentários É a primeira vez que eu tiro Tiro ela Tem de ataque 6700 e defesa 5800 Próximo Como eu disse Esse aqui é o Goku que mais sai E como vocês podem ver Ele não é igual Parece igual, mas os ataques são diferentes Como vocês podem ver aqui E tem uma pequena variação né Esse Goku aqui é mais escuro Então eu não vou falar meu logo Vocês podem ver Esse aqui tem 7800 de ataque E 8300 de defesa Sendo que esse aqui tem 7400 e 8800 de defesa Esse ganha no ataque e esse ganha na defesa Mas teoricamente são cards diferentes né Porque os ataques e defesa são diferentes Então beleza Próximo Tiramos aqui um Vegeta Super Saiyajin Blue Aqui com Golden Freeza aqui do lado Tem de ataque 7000 e defesa 8900 Beleza Vamos para o segundo pacote Vamos lá Tiramos aqui um Bardock Super Saiyajin Tem de ataque 8500 e defesa 8000 Beleza Vamos para o próximo Tiramos aqui um Goku Black Tem de ataque 7900 e defesa 7500 Aqui Goku Black Bem legal Bem legal o efeito em volta dele né Mais um card que eu não tinha Muito bom Próximo Tiramos aqui um Gohan Super Saiyajin Tem de ataque 8500 E defesa 7500 Esse aqui também é um card comum Sai nessa coleção E o próximo é Essa daqui é a Kaioshin Se eu não me engano é do Xenoverse né Kaioshin do tempo Ela tem de ataque 5800 E defesa 6700 Beleza Vamos para o terceiro pacote Vamos lá Posicionar eles aqui Vamos lá 1, 2, 3, virou Tiramos aqui um Goku Super Saiyajin God Ele tem de ataque 9700 E defesa 8000 Aqui ele dando o ataque dele né Muito bonito também esse card Vamos para o próximo Outra vez São dois cards Diferentes Porque os ataques são diferentes né Vocês podem ver Esse aqui é mais escuro Do que esse aqui Esse aqui tem mais ataque Como vocês podem ver aqui 9800 E a defesa Esse aqui vence né É sempre assim Eles escurecem o card E aumentam o ataque E diminuem a defesa Mas também é um Goku Super Saiyajin God Que tem um ataque maior E defesa menor Coisas dessa coleção né Vamos para o próximo Esse aqui foi mal Impresso né Como vocês podem ver aqui É um Goku Super Saiyajin 2 Tem de ataque 6700 E defesa 7500 Teve problema aqui na impressão Veio essa mancha Infelizmente estragou o card né Fazer o que né E o próximo é Aqui um dos cards especiais né Que costuma ter duas coleções Nesse pacote Eu chamo como card foil Porque ele vem assim ó Com esse efeito Parecendo que é brilhoso né E esses cards são bem devidos A gente tirar nessa coleção Esse aqui é um Goku Super Saiyajin 3 É Blu né É uma fanart né Até agora não apareceu No anime E se não me engano Tá vendo os games Também não Vai dar um card bem Interessante né Bem legal Aqui tá escrito Goku fase 2 Porque eu não sei Porque aqui ele é Goku Super Saiyajin 3 Então seria Ser fase 3 né Beleza Vamos agora Pro último pacote Vamos lá Foca Isso Vamos lá Posicionar aqui 1, 2, 3 e Aí ó Falando que era difícil Tirar cards Que eu chamo de foil Tiramos aqui O Trepa Muros O Homem Aranha Por que colocar o Homem Aranha Nessa coleção Eu não sei Aqui o Homem Aranha É um card especial Dessa coleção Por que ele tá aqui Ninguém sabe Só sabe que ele é como Se fosse um card secreto Ele aqui com o escudo Do Capitão América Primeira vez que eu tiro ele Mas é muito engraçado Ele aparecer Nessa coleção de Dragon Ball Vamos pro próximo Tiramos aqui Outro Goku Super Saiyajin Blue Esse tem de ataque 9600 E defesa 9000 Ele aqui aumentando o Ki Bastantes defeitos Na em volta Bem legal o card Vamos pro próximo Tiramos aqui O Goku do GT O Goku criança do GT Ele tem de ataque 8900 E defesa 7000 Aqui o Goku do GT Por que ele tá na coleção De Dragon Ball Super Ninguém sabe E o último card do vídeo é Tiramos outro Bardock Super Saiyajin Aqui ele dando poder O card bem bonito Os efeitos aqui Do poder dele Ele tem de ataque 9200 E defesa 8100 Bardock Super Saiyajin Então é isso pessoal Esse aqui foi Mais um vídeo Abrindo cards De Dragon Ball Super Da capinha Transparente Tiramos bastante Coisas diferentes Como o Homem-Aranha Goku Super Saiyajin 3 Os cards Que parecem Iguais Mas não são Um Goku Black Bem legal Outra vez aqui Cards Que parecem iguais Mas são diferentes Então Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o JTurbo E até a próxima